Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Apoio! Senhor Braga Barbearia! A barbearia do Carbaru Shopping! Muito bem, Mário Flávio já está conosco, né? Porque hoje a gente encerrou, né Mário, a entrevista, a série de entrevistas dos candidatos à vice. E praticamente na sequência já começa com os candidatos a prefeito, né? Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Isso mesmo, Laís. Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte. Olha uma série, né, que deu pra entender a posição de cada vice, né, nessa eleição, né, como eles estão se comportando, né? A exceção foi falando do Rodolfo, que a vice dele não pôde vir por questão de saúde, depois ela foi trocada. Mais rapidinho, comentando sobre a entrevista da Deise Silva, né, mostrou bastante sintonia, né, com o plano de governo do prefeito Rodrigo. E também conhecendo o governo por dentro, né, como a gente costuma dizer. Chamou atenção assuntos que ela domina, né, como é o caso do albergue, né, porque já fazia parte da secretária dela. E foi praticamente uma decisão quando ela era secretária da mudança. E outros assuntos que ela mostrou que tem conhecimento. Um vice não pode ser só uma figura meramente decorativa. E mostrou que a Deise Silva, ela tem conhecimento do plano de governo, tem conhecimento do governo, já que ela fez parte aí do governo de Rodrigo. E também, né, demonstrou firmeza quando foi perguntada por que a escolha de vice ser dela, já que tem outros nomes no páreo. Então, uma vice, né, que mostra, na minha opinião, o conhecimento do plano de governo e da gestão municipal. A gente fala mais sobre essa entrevista daqui a pouco. E daqui a pouco, dentro do Manhã, se dá também, né, fomos falar da pesquisa Data Trends, que foi divulgada, que mostra mais uma vez o cenário acirrado aqui em Caruaru. E os assuntos da política. Ontem teve carreata aqui, né, com a presença, inclusive, da governadora Raquel. Também as estratégias que os candidatos estão adotando na semana do Guia Eleitoral. Essa semana começa, na próxima sexta-feira, o Guia Eleitoral. Então, muitos assuntos que vamos tratar aqui dentro do Manhã Cidade, que começa às oito horas. Daqui a pouquinho. Então, Mário, obrigada. E até o futebol, que hoje o futebol eu vou fazer com você.